Mano, o Arthas claramente ele é um adepto da religião dos protótipas, velho. Não tá errado. Então, deixa o cara, velho. A costa de Nortumbria. Um mês mais tarde, em algum lugar, da costa Gérida Pontaraga. É da Baía de Pontaraga, na verdade, porque minha câmera tá na frente. Eu tava lendo em pé. A gente falou que ficou muito rápido. Malouco, que calor, né, velho. Se fizer mais calor um pouquinho, acho que eu não existo mais. Isso eu derreto. Queria esse gilo aqui na minha cara. Essa é uma terra esquecida pela luz, certo? Quase não dá pra ver o sol. Esse vento, Ivante, corta até os ossos e você não está nem tremendo. Meu senhor, o senhor está bem? Capitão, todos os meus soldados estão presentes. Quase todos. Alguns poucos navios. Muito bem. Nossa primeira prioridade é estabelecer um acampamento com defesas adequadas. Não sabemos o que nos espera nas sombras. Tem uma foca ali, velho. Na esquerda. Aqui é a foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Eu sou uma foca, ó. A galera não pede pra evitar foca aí? Eu sou uma foca aqui, ó. Tá aí, a foca. Vocês estão explodindo essa merda. Não vou explodir a foquinha, deixa eu ir. Certamente. Pela honra. Vou dar a foca aqui, ó. E não dá pra aplicar na área. É claro. A defesa é comigo mesmo. Que bom que o jogo já sabe. É claro. O plano perfeito. Certamente. Pela honra. Certamente. É a forma do militar. Meio difícil. É claro. Meu Deus. Não tenho que defender. Basta falar. Pela honra. Tá claro. Pela honra. Pela honra. Pelo plano perfeito. O inventário jurou. Pelo senhor da cura, deixa eu ir essa merda. Pelo meu pai, o rei. Pessoal de mano. Mano, que calor, velho. Mano, que calor, velho. Certamente. O plano perfeito. Pela honra. Estão muito bons agora, velho. Sim, meu senhor. Já falei isso, mas fala de novo. Certamente. Não perdi metadezer, rapaz. Não, rapaz. Não é doidão. Não é doidão. É claro. Certamente. Sim, daqui a pouco a Lu vai falar do ar-condicionado dela. A gente vai agredir esse ar-condicionado. É isso. Vamos juntar, fazer um evento para destruir o ar-condicionado da Lu. Para ela sofrer junto com a gente. É claro. É claro. Olha o Nerubi, mano. É muito bonito, velho. É claro. É, como é, mas eu acho que todo o que se sabe do ar-condicionado da Lu é mentira, né, velho. Então, eu só falei isso para enganar a gente. Um pantufo. É impossível dar pantufo no Brasil. Eu posso falar que estou de pantufo, porque vocês não veem o meu pé mesmo. É mentira, velho. O ar-condicionado. O ar-condicionado de gelo. Hum, eu não gosto do ar-condicionado. O ar-condicionado de gelo dá mais ataque a essa gara, então. Um plano perfeito. Aí, agora eu tenho duas bolinhas rodando. É, eu tenho certeza que ela não tem, velho. É só enganação isso aí. É claro. Pela honra. É claro. Nossa, agora que eu vi esse ponto de controle alcançado ali embaixo. Juro para vocês. Ou não estava aparecendo mesmo. Ah, uma mina de ouro. Vamos montar nossa base lá. Estamos sob ataque. Protejam-se. A moscana aí, né? Barbaridade! Vocês não são mortos vivos. Estão todos bem vivos. Muradim? Muradim Barba Bronze, é você? Maldição, guri! Nunca imaginei que seria tu que viria nos resgatar. Resgatar? Resgatar? Muradim, eu nem sabia que você estava aqui. Não faz diferença, rapaz. Preciso da tua ajuda. Eu e meus companheiros fomos atacados e nos separamos. Fico feliz com qualquer ajuda que puder oferir. Olha o hidrocopter, mano. Toma um bonitão. É claro que vou ajudar, Muradim. A minha arma bolada. Vamos lá. Todo mundo é mineiro, velho. Warcraft, na verdade, é a região de Minas. Pela honra. Estão pegando fogo aqui, hein, Muradim. Você ajudou bem nessa merda de base aqui. Qual é o incômodo? O incômodo é essa base ridícula. Mais trabalho? Você está reclamando de trabalho aqui, né? Foda, mano. Ninguém quer trabalhar nessa região. Estou indo, então. Muito bem. Estou indo. Estou indo. É claro. Sim, você perdeu muitas missões, meu querido. Pela honra. Eu tenho que reparar o senhor. Qual é o plano de voo? Ah, esse aqui eu não entendi nada o que ele falava. Vamos ver agora. Pode deixar, comando. Pode deixar, comando. Pronto para ir. Qual é o plano de voo? Pronto para ir. Pronto para ir. Repara essa bagaça aqui. Sim, meu senhor. Não precisa de alguém para reparar aqui, aqui, aqui também. Muito bem. O quê? O moradinho quase fez a estratégia das casas aqui, só que ele esqueceu de fechar aqui. Se tivesse fechado, tinha dado certo. Muito bem. Estou indo. Pronto para ir. Pronto para ir. Está reparado. Qual é o plano de voo? Mais trabalho? Pode meter umas toas aqui já também. Sim, meu senhor. Muito bem. Para onde? É claro. Agora estão prontos. Um plano perfeito. E aí, meu chapa? Tarefa cumprida. Certamente. É claro. Não, os anões fazem parte da aliança, mas a mãe não tem campanha só deles. Pela honra. Acorda aí, ô vagabundo. Esqueci o que tem atacar a unidades voadoras, eu acho. Nossa cidade está chegando em Sorateiro. É claro. Pela honra. Acabei de sair da base, velho. Pela honra. Homens, defenda-se. Defenda-se. Os portões do inferno estão sob nós. É claro. Qual é o plano de voo? Que faz? Lá! Mais trabalho. Um plano perfeito. Boa, carai. É claro. Um plano perfeito. Tá brincando comigo, velho. Deixa os caras trabalhar aí, velho. Gente honesta, trabalhando, cara vem incomodar, velho. Foda. Matou o carinha que tava ali fazendo minha... Minha torre, velho. O que foi? Sim, meu senhor. Estou indo, então. Muito bem. Estou indo, então. Tarefa cumprida. Não era pra você ter aberto essa bagaça aqui, velho. Certinho. O que foi? Pega a madeira mais pra cá, velho. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Agora já foi. Posso explorar agora, jogo? O Malop tava consertando aqui. Cadê? Sim, meu senhor. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Certamente. Eu vou atacar tudo aqui, mano. Warpard é um jogo que tem que matar tudo que se mexe. Parar em AXP. Tarefa cumprida. Ih, rapaz. Certamente. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Ih, caramba, o meu motor tá vendo. Certamente. Perdiu o cara em vacilo, tava olhando uns zips-zaps, né? Perdiu o cara em vacilo, tava olhando uns zips-zaps, né? Certamente. Cinto da força de gigante, tá aí. É claro. Tarefa cumprida. Um plano perfeito. Pesquisa concluída. É claro. O quê? Repara essa bagaça aqui. Sim, meu senhor. Depois que eu mostrei isso aqui. Pela honra. O plano perfeito. Pela honra. É, isso aí, mano. Ih, caralho. Tá vindo aqui uma galera aqui, ó. As gárgolas aí. Só foi isso que se falaram nelas. Certamente. Aí, dá pra atacar com a... Já mataram o meu ganho embalador. One taps. É, preciso de um sacerdote também. Mais trabalho. Parece que a Bastilha tá melhorando agora. Ainda bem que temos artas e suas bolas de fogo. Inclusive, artas, dá uma bola de fogo com a moradinha aí, vai. Vou poder atacar também. O que temos aqui? Trolls. Então, eu quero deixar vocês aqui ajudando a defender a base. Por enquanto. Não há mais redenção para você. A tarefa foi cumprida. Mano, na live de ontem eu errei um pixel e você te chorou, velho. Pela honra. É claro. Pela honra. Um plano perfeito. Pela honra. Tarefa cumprida. Ah, preciso de um castelo agora. Atar dos Reis. O que foi? Vai ocitar os heróis que morrer. Muito bem. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Yes, meu lord. Aprimoramento feito. O que foi? Requer mais lenha. Muito bem. Alguém traga lenha a favor aí? Lenha, preciso de lenha. Lenha, 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 lenha. Obrigado. Sim, meu senhor. O plano perfeito. Tá, aqui é uma missão bônus para pegar uma mina de ouro. Ah, é para salvar os anões ali. Certamente. Vamos lá salvar os anões. Pela honra. Vem vocês dois aqui por enquanto, vai. Me ajudar. O plano perfeito. Tarefa cumprida. Sim, meu senhor. Deixe essas árvores aí. Vamos pegar madeira aqui. Vamos lá, vamos lá. Também que aqui deve ter toy, né? Melhor terminar a oficina primeiro. Certamente. Trazão os mordeiros. Tarefa cumprida. Pesquisa cumprida. Requer mais lenha. Acelera aqui a parada pra mim, gente. Tarefa cumprida. Job's done. Sim, meu senhor. Requer mais lenha. Requer mais lenha. Lenha tá difícil, hein? Sim, meu senhor. Requer mais lenha. Requer mais lenha. Requer mais lenha. Reforços de uma região plana da superfície. Faremos aqui uma serraria para acelerar o processo. Veja como demora para construir. O que foi? Você que se gasta mais ouro fazendo isso. Tarefa cumprida. Então, job's done É só esperar mais esse morteiro aqui Inclusive, pesquisa aqui e pesquisa aqui Que preguiça Isso que dá, o cara chega e quer fazer live, ao invés de dormir Opa, o que é aquilo ali? Calma O que é aquilo ali, velho? Eu quero Eu não vi isso aqui É claro Posso ter paz Não É claro Pela honra Mataram, meu aldeão Como ousam Pesquisa concluída Certamente Sim, meu senhor Basta falar Quero Requer mais leis Pesquisa concluída Um plano perfeito Sim, meu senhor É claro Cadê meus morteiros? O que você precisa? Sim, meu senhor Um plano perfeito O que você precisa? Mas perdido que custo em processão. São eles! E ainda estão sendo atacados pelos mortos-vivos. Vamos lá, homens. Aqueles anões precisam de ajuda. Tem planos aqui, né? Certamente. É claro. Basta falar. Certo. Bódeis. Certamente. O que você precisa? Um plano perfeito. Estás bem? Uma honra. Um plano perfeito. Agora você precisa ir na oficina. Eu já podia fazer isso. Vamos lutar logo. Deve ser onde Malganes está se escondendo. Eu quero essa base destruída. Vou deixar. Vamos fazer isso. Tudo bom. O morteiro que eu tenho aqui agora. Batei você aqui também. Vem para cá. Quatro morteiros é suficiente para a gente andar cá, hein? Já viu isso. Vai passar a meter um monte de footman aqui agora. Um castelo aqui no futuro para fazer cavaleiro. Mas estamos bem. Um plano perfeito. Um plano perfeito. Tem uma galera de morteiro aqui. Vamos lutar logo, Che. Vamos lá, Baixote. Estamos indo. Certamente. Só vamos dar aquele save marotíssimo aqui dentro do ataque, né? Porque o bagulho ia pegar fogo aqui. Literalmente. Basta falar. Um plano perfeito. Tem que perder essa baseia lixo. They came from behind. Agora tem que двигa-lo. They came from behind. Eu também. Essa peleia acabou. Peguram o valor de pubertando! Aviante! Vamos lá na volta! Vamos lá! Tudo nosso, caralho! Vamos lá! Nossas tropas estão sendo atacadas! O que você precisa? Basta falar! Vai! Ok, Linger! Vamos lá! Vamos lá! Descubra o local! Tinha uma opção! Os雙 S2 Me ajudaremos! Tinha uma opção! Os雙 S2 Mas, tchau! Mexa-se, Esquipito! Certo, Muradinho. O que você estava fazendo por aqui, afinal? Perdido. Bem, Rabaz, há um pórtico ancestral em algum ponto dessa terra glacial devastada. Supostamente ele transporta a pessoa para um cofre oculto, onde é mantida uma lâmina rúnica chamada Gélido Lamento. Viemos aqui para recuperar a Gélido Lamento, mas quanto mais perto de encontrar o pórtico, mais mortos-vivos encontramos. Príncipe Artas, não encontramos sinal de Malganes. Não importa. Ele não pode se esconder de mim para sempre. Capitão, quero que você estabeleça este local como nossa base principal. Sim, meu senhor.